E cá estamos, meus amigos, hoje vamos dar aqui um passeio para este parque urbano pertencem-te à Câmara Municipal de Ponta de Algarve. Estamos aqui no Caminho da Levada. Como vocês devem saber alguns, parte do Parque Urbano, a entrada por cima é esta aqui. Vamos dar uma volta a este parque. Ainda não o vi pessoalmente, dizem que é um bocado verdejante. Em princípio, parece que sempre vamos dar uma volta e vamos ficar a conhecer este parque. Feito na altura, no mandato da deitora Berta Cabral. Há muitos pinheiros por aqui, principalmente aqui nesta entrada. Pinheiros Novos, fica muito bonito este tipo de árvore por aqui. Como já vos disse, ainda um passeio, mas a minha Rosália, minha filha, minha afilhada, sua avó e mãe. A minha esposa, naqueles viões, disse que ficava debaixo do guarda-son, lá na minha casa. Um parque completamente novo, como estão a ver nas imagens. Linda árvore de Sérgio Oeste, é magnífica. É claro, não faltava aqui o meu tintim também, para fazer parte da família. Vendo um passeio, garoto. Também gosto muito de ver essas aves verdes, gente. Uma maravilha, uma maravilha. Daqui a uns anos, estas aves serão aves muito maiores. Claro que vai fazer aqui um parque magnífico, porque é tudo amplo, aberto, cheio de cedros, e pinheiros e outros também. Portanto, mais tarde, estas aves vão ser enormes e vais fazer aqui um magnífico parque. A partir do simples caminho, vamos sair também ao outro lado do parque, que vai dar para a Feijão de Baixo. Muito bom, muito bonito. Boa hora. Vamos lá. Vamos lá. Para o ponto de entrada, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. com mais tempo eu devia ir fazer um pique-nique, porque em muitos locais há sombras, muitos sedes lindos que a gente põe-se por debaixo, maravilhas da natureza, maravilhas de São Miguel, espelha a sua casa, maravilhas da natureza, maravilhas da natureza, maravilhas da natureza, e muito bom, já em um ano que a gente põe-se, que é o que a gente põe-se, eu não Música Isto é maravilhoso estar aqui bem fresquinho debaixo destas aves Estou a adorar E vocês têm que vir cá ver isto Se querem natureza Música 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 E quem conhece o acervir Música E uma maravilha Não acho a mínima dúvida Música 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 Eu vi tanta mulher voar Na poação a mulheres Cheias de amor e carinho Mas quando andavas por lá Via-te sempre sozinho Ai que fresco maravilhoso Tão fresquinho aqui esta sombrinha dessas árvores Muito fresquinho aqui É sim senhor Uma maravilha, uma maravilha, uma maravilha Pois passamos muito a noite A polir calçada na rua Pois passamos muito a noite A polir calçada na rua Vamos tomar uma pinga de água aqui do Parque Irvão Vamos sim senhor, este parque é tudo Realmente como eu tinha ouvido falar Este parque é enorme Estão a ver nas imagens Muito grande, mas um grande sessão de parque Senhoras e meus senhores O baile vai começar Senhoras e meus senhores O baile vai começar O baile dos pescadores Convida todos a dançar O baile dos pescadores As novilhas dos açores Nós estamos aqui com o feito em madeira natural Algo que serve para fazer ginástica Senhoras e meus senhores Muito bom Os sons da minha terra Eu não me posso esquecer Cada rua uma terra Até o dia amanhecer Cada rua uma terra Até o dia amanhecer A polir calçada na rua A polir calçada na rua Eu tenho duas imagens Este parque vai desde a Feijão de Cimba Ali ao Caminho da Levada Aqui estamos Aqui o Caminho da Levada Acaba ali mais em cima Como estão vendo Então toma essa área Para parar aqui mesmo A Feijão de Cimba Não para Não para Não para Não para Não para e não vou parar 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 Isto pertencia também Aqui parte deste parque O pico de fluxo Como noites devem eu ter conhecido o susto que estava aqui na avenida Cecília Meirelles, mas lá ao fundo. E aí para aquela zona alta. E eu sempre bem, foi com letra de ouro, que lá me feche a gravar. Foi com letra de ouro, que lá me feche a gravar. Há vários sultos lá, para esperar o que vai se marcar. Não para, não para, não para e não vou parar. Não para, não para, não para e não vou parar. Se eu pudesse voltar um dia, oh minha vila querida. Se eu pudesse voltar um dia, oh minha vila querida. Eu juro que voltaria, para viver o resto da minha vida. Eu juro que voltaria, para viver o resto da minha vida. Não para, não para, não para e não vou parar. Não para, não para, não para e não vou parar Não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para Não para, 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 não para Eu sinto tanta alegria Vendo o meu povo contente Eu sinto tanta alegria Vendo o meu povo contente Não deixem passar o dia Vamos, vamos, minha gente Não deixem passar o dia Vamos, vamos, minha gente Dança e brinca, meu irmão Dança e brinca, que eu quero ver Dança e brinca, meu irmão Dança e brinca, que eu quero ver Não deixem para amanhã O que hoje podem fazer Não deixem para amanhã O que hoje podem fazer Temos aqui ao lado os mictores Uma área muito boa A pessoa tem bicha azar Até que tu espelhe tudo Mas gostou novamente de mais Gosto de ver o meu povo Vai perto, tá mesmo lá Gosto de ver o meu povo Bailando o baile despejado Vos digo mais uma vez que este favo nos pertence É do povo português, é do povo nicalense É do povo português, é do povo nicalense Estamos aqui à sombra da Battle Royale Bem fresquinha, bem fresquinha E vamos continuar agora para um gigantesco E cá estamos meus amigos, aqui na saída, na entrada como quiser Onde principiamos aqui o vídeo a este parque urbano Como já vos disse Acabam aqui as imagens deste maravilhoso parque Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo...